Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Você procura um carro para a cidade econômico, mas ao mesmo tempo um veículo versátil, off-road? Então corre já aqui para a Suzuki De Castro, porque você vai conhecer o primeiro Sportcross do Brasil, né Daniel? É isso aí, tombamos um carro dentro da concessionária, para você ter noção da tecnologia embarcada que tem no veículo japonês. Traga a sua família, venha conhecer o primeiro Sportcross do Brasil, um carro que dentro da cidade você tem economia no 4x2 e segurança no 4x4 na estrada, na aquaplanagem e também você pode fazer um off-road na sua chácara. Você pode apertar o botão lock, onde ele vai realmente sair da enrascada do terreno que você tiver, do problema que você tiver, não se preocupa que ele destrava, que ele roda, é um carro realmente muito versátil, né? Versátil e com preço imbatível, veja que o motor dele tem 2.0 com 145 cavalos, na versão mecânica você compra ele por R$ 61,490, até dia 31 de agosto, contagem regressiva para aumento de IPI. Então vem para cá com foto de um SUV, com de repente a versatilidade e a esportividade de um carro 4x4, vem que essa é a Suzuki De Castro.